Estou com todo mundo aí, a Torcida Jovem do Santos. A Torcida Jovem antigamente, hoje em dia até... Quando eu fiz o Rock Go uma vez lá, eles levaram a Torcida Jovem, eu fiquei tão contente, me senti o Juari, o Pita, Cláudio Adão do Santos. Eu falo isso porque tu tá falando tudo isso aí, aparecendo no documentário do Sid Vichas, o cara que fez a tua... Sim, Bob Grum, hein, tudo. Porra, você tava contando aqui antes da gente ir pro ar, que tu foi o cara que juntou o Angra. Eu vou contar a história pra você. Caralho, cara. Na verdade foi assim, eu tinha uma banda que chamava... Vandertafel, que era um grande guitarrista, falecido, infelizmente, e aí ele tinha uma banda e tinha dois meninos que tocavam com ele, que eram os irmãos Buzik. E aí eu precisava... Eu tinha um contrato com a IMA e precisava montar uma banda. E aí eu falei, ok, eu vou chamar esses dois caras que eles tinham puta visual, assim, e tocavam e cantavam muito bem. Isso era 80 e tal, né? Não, não, isso é 91, se não me engane. Pô, porque é 91 que saiu Carry On, foi? 92, tá. E aí foi logo pós Rock in Rio no Maracanã, eu me lembro. E aí eu chamei ele e falei, e que guitarrista a gente pode chamar? Ah, tem um cara lá de Santana, um cabeludo lá, um tal de Edu Ardanui. Aí eu vi ele tocar, falei, pô, esse cara... Não precisa fazer tudo isso, tudo bem. Não precisa ser tão bom assim. Algumas músicas, a gente, você pode até soltar a Frank, que vai ficar, porque eu amo, né? Eu acho muito louco ver isso daí. Mas, e o Edu pensa assim também, o guitarrista. Ele falou, não adianta fazer milhões de notas e não se lembrar nada aí. Tecnicamente, muito difícil, mas o público não vai... Ah, e ele adora Malmsteen, Steve Vai e Joyce Satriani. Eu também amo tudo isso daí. Claro, claro. Mas, aliás, até eu curto aquele álbum, quando saiu Silver Surfer, do Joyce Satriani. Quando eu falei, puta, falei, cara... Você é meu irmão que me botava pra escutar. Animal, animal. Ou mesmo o Dave Lee Roth com a Steve Vai, é demais. Skyscraper, pô, é demais, aquelas vibrações. E aí, a gente formou a banda Supla. E a gente gravou o álbum, que tem até o Roger, do Trajo a Rigor, ele canta em colerado e tal. E aí, eles ganharam uma grana, compraram um puta equipamento e formaram o Dr. Sim. E aí, eu falei, pô, e eu? E eu tinha um monte de show pra fazer no Noites de Terror no Playcenter. Como é que eu fico? Agora, o álbum foi lançado. E como é que foi? Bom, vamos ajudar você a montar uma banda. Então, acho que primeiro veio o Luiz Mariucci no baixo. Grande, gente finíssima e toca muito bem. Aí, veio o Confessor, que toca daquele jeito canhoto, esquisito. Ela toca pra caramba também. E aí, e o Kiko. Acho que foi, eu não me lembro quem veio junto. E aí, a gente formou essa banda pra fazer as turnês. Teve até algum show. Eu não me lembro com os dois shows. Eu chamei o Edu pra tocar com o Kiko. Foi muito legal. Os dois virtuosos. Agora eu vou sair do palco, vou deixar vocês... O público, vamos se divertir. Que show da hora demais. E aí, ele teve uma competição. Mas faz tempo isso... Imagina, eu não tinha celular naquela época, né? Hoje em dia, tá? Ia ser muito legal. Será que alguém tem? Alguém deve ter? Não, é impossível, cara. Eu acho impossível. Eu tenho até uma entrevista, cara, que eu dei pro... Me falaram, falaram com o... Eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava... Olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, de uma vez eu fui no programa dele... E não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei... Porra, meu. O que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na boca. Eu subi na minha porta. Fiquei assim, ó. E ele ficou... What the fuck is going on? Olha o que é do meu bilhão. Aí eu montei o copo. Ele tava com uma bota de cowboy. Ficou preso. Um negócio, né? E ele... Ai, 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 ai. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara. Porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Isso que eu fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde. Aí eu subi e chutei todos os golpes lá. E aí eu queria ver isso. Eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu me lembrei disso? Porque é histórico também. A gente tava falando antes do Kiko tocando com o Edu. Ah, e tem uma cena eu tocando com o Kiko num outro programa do Clodovil. Que tá até um cara que era chamado Fábio Feldman. Sei lá. Ele tá lá. E aí é isso, cara. Mas a gente tava falando do... A gente tava contando o lance da história. Da banda que formou. E aí eles formaram o Angra e pô, mó legal. Viraram um sucesso e tal. É. E ótimo, cara. Encontraram... Mas essa cena, se alguém tiver, galera, por favor, coloca no YouTube. Era TV Manchete. Acho que era TV Manchete. Nem existe mais. Não. TV Manchete acabou. Ficou um tempo sem nada. E veio a RedeTV no canal. Lá no Rio 6, né? Aqui eu não sei. Dessas loucuras de artista. Qual que foi a mais loucura, assim? Ah, época do Chacrinha era louca, né? Era louca. Que tinha chacretes. Aí, pra você aparecer no Chacrinha, tinha que fazer os playbacks pros caras, né? No subúrbio do Rio. Então eu conheci vários lugares loucos ali, meu. É. Bangu, um lugar bem louco que eu ia ali. Uma vez eu... Ah, uma vez eu me lembro a gente fazia playback, era playback. E tinha todo mundo. Eu via lá, desde nem Mato Grosso, Cazuza. Todo mundo fazia. Se não, não participava do programa do Chacrinha. Entendi. E era importante pra caralho participar. Não, se não fizesse isso, você não ia fazer show fora de São Paulo ou de onde fosse a sua região. Então, era uma coisa muito importante fazer. Eu tinha 18 anos e eu me lembro que quando a gente foi, meu, no dia seguinte... Era sábado que passava a tarde, se não me engane. E aí, na segunda, já o telefone do empresário, meu. Aí era tipo bater em morto, tá ligado? Não parava de chegar pedido pra fazer show pelo Brasil inteiro. Você tinha que fazer. Não tinha outro meio pra... Tinha outros canais, tudo bem. Mas esse era o... Era o point, pô. Era o point pra estar. Então, isso aí foi muito louco. Como que tu chegou a ser convidado pra ir no Chacrinha? Foi a gravadora, né? Na época era Sony... Era CBS, Epic. Era a gravadora do Michael Jackson. Então, é... Gal Costa também era, eu me lembro. O que mais era da gravadora? RPM, pô. RPM era... A gente era do mesmo empresário. Depois eles foram um pra outro. Entendi. É, mas era o mesmo empresário. E eu me lembro que até a gente... O nosso empresário, o RPM já tava assinado. Me levou pra... Eles levaram a gente pro Rio de Janeiro pra tocar. Abri o RPM. Numa boate chamava Mutante. Não me lembra... Eu não me lembro onde é que era agora. E aí, o presidente da gravadora viu. Tava de terno branco, eu me lembro. O cara... Gostou do terno. Falei que bom. Aí contratou. E foi ótimo, cara. Foi muito legal. E aí, o que eu comecei, cara. Aí, entendi. Aí que foi... Deslanchou a carreira. Eu tinha 18 anos. Aí que começou. Pô, cedo demais, né? Eu tô com 54, all right. It's a long time. Como foi lidar com isso? A fama cedo... Você, pô... Como foi isso? Porque... Teu pai deve ter olhado e falar assim... Caralho, deu sete? Esse cara maluco... É, é muito rápido, né? Isso deve ter sido algo legal. É muito perigoso. É muito perigoso você ficar famoso jovem, assim. Porque você tá aprendendo ali. Pô, desculpa. Hoje em dia, eu acho que... Pode falar o que quiser. Tem que ser uma good singer, man. Cantando voz grave. Eu aprendi a cantar berrado, a cantar grave. E você vê eu cantando humanos. Esses humanos... Uma vozinha de criança, tá ligado? Eu sou triste por ser assim. É uma vozinha de garoto, de moleque, meu. É difícil fazer esse sonete? Não, não. Não tá o falsete. Eu tava fazendo a minha voz de criança mesmo aqui, né? Ah, eu vi. É. Não, não. É falsete. Ah, é falsete. O que ele falou aí? Sonete. Caralho, ele tá por dentro. Ah, ele faz o horrível, mas não faz não. Você faz um falsete bom? Não, eu não faço não. Eu faço o Michael Jackson, ninguém gosta. Não, não, ninguém gosta porque é muito ruim. Ok, então vocês sabem. E é muito alto também. É muito alto, fode o ouvido da gente. É, esse é o problema. Eu gosto de Kate Bush, que canta lá no alto. Sim, cara. Kate Bush. Original, acho sensacional. Recomendo. É. Alan O'Reilly. É, como é o nome dessa música? É. Esqueci. Wuthering Heights. É, Wuthering Heights. É o nome do livro, porra. Sim, muito legal. Amigo do Peter Gabriel, né, também. Que o Angra fez uma versão no primeiro disco também. Eles fizeram dessa música? Tem, o André Matos canta, cara, e é impressionante. Legal. Pô, que louco, cara. Você sabe que o André, eu não conhecia ele assim, mas eu sempre fui muito respeitoso. Eu fiz um show com ele no centro de São Paulo, faz dois anos. Acho que foi isso, mais ou menos. Mas que ele era o trabalho solo dele. Ele tocou Crisium também. Caralho. Foi muito legal, cara. Crisium é brasileiro. É. Não, Crisium deu maior guarita pra eles quando eles foram lá pra Nova York, na época que eu morava lá nos anos 90. É. 94, 95, 96, 97, 98, eu não me lembro qual 90 que eles ficaram em casa, né. Eu tava fazendo show fora, ali pelos Estados Unidos, ali, e uma amiga minha conhecida, eles precisam de lugar ficar pológico, né. Que foda. E os caras, a banda é invocadíssima também, né. Invocadíssima. Pra quem gosta do gênero, é um pouco mais invocado do que eu curto, tá ligado? Não, não, é, bom, tudo bem, é, cada um, cada um tem, eu gosto de coisa muito pesada também, sou industrial, gosto de algumas coisas assim também, mas eu, música é assim, né, música ruim, música boa, assim, ou estilo, que eu adoro, você quer escutar, eu adoro música clássica também. Então, agora eu tô escutando até rap, pô, tô escutando aí o Jami botando o mundo do rap. Não, mas legal, tem coisa boa, como tem coisa ruim. Não, mas legal, tem coisa boa, como tem coisa boa, como tem coisa boa.